Uma saudade vai ficar no meu peito Ao saber que tudo aqui teve o seu tempo Felicidade dura para sempre Mas uma amizade durará eternamente Ainda que foi pouco tempo em que estivermos juntos Não vou me esquecer do tempo Quando estava com você Não vou me esquecer Só Deus sabe Mais um dia estaremos todos juntos Nos céus Nos céus Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Ainda que estejamos separados pela distância Mas ficará marcado no meu coração Tua lembrança Você me fez sorrir na hora em que eu estava triste Você me fez chorar na hora em que falou que ia partir Ainda que foi pouco tempo em que estivermos juntos Mas não vou me esquecer Do tempo Do tempo Quando estava com você Não vou me esquecer Só Deus Só Deus sabe Só Deus sabe Mas um dia estaremos todos juntos Nos céus Dos céus Dos céus Dos céus Dos céus Amizade valiosa Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade valiosa Amizade valiosa Amizade valiosa E nela esteja a verdade, ó Senhor, Senhor. Senhor, na diana a sua saudade, com a tua amizade, Criador. Amizade valiosa, é sempre com Cristo, amizade verdadeira. É só com Jesus Cristo, Senhor Cristo, com Jesus Cristo.